Fala galera, beleza? Rafs aqui novamente, e bom rapaziada, o update 17.3 aqui do Bloxfruits saiu rapaziada, com muitas coisas novas aí né, um rework total, um revampo insano no jogo aqui, toda uma loucura envolvida aqui rapaziada, todas as frutas levaram um rework aí, toda uma loucura, e veio o que? Veio nova ilha, veio novos bosses rapaziada, novos não, um boss de raid novo, que é o Katakuri, o Rei Katakuri, veio espada, tipo, veio espada mítica rapaziada, veio gã mítica rapaziada, que não tinha gã mítica no jogo ainda, e bom rapaziada, além disso tudo, veio também a raça V4 aqui no jogo rapaziada, o famoso despertar de raça, que é mostrado aí no vídeo do Hip Indra né, no próprio trailer mostra né, o despertar das raças, um negócio bem bacana mesmo, todo mundo ficou muito no hype aí, pro despertar das raças, só que rapaziada, um negócio muito louco que aconteceu é que até agora, ninguém rapaziada, absolutamente ninguém conseguiu ainda pegar uma raça despertada aqui nesse jogo rapaziada, e o negócio tá absurdamente estranho rapaziada, como é que, como é que, como é que pega? Como pegar a raça V4 no jogo rapaziada, aqui no Blocks Fruits, e é sobre isso rapaziada, que a gente vai discutir nesse vídeo, então vambora! Bom rapaziada, a Lua acabou de ir embora ali né, tipo, a Lua apareceu agorinha e ela já foi embora, né, na última noite, mas rapaziada, muitas pessoas esperam a Lua cheia para começar a agir, é isso mesmo rapaziada, agir, vamos embora lá no Castelo do Mar rapidão, Deixa eu explicar pra vocês como é que tá a situação aqui, rapaz Deixa eu ir aqui no Castelo do Mar Bom, rapaziada, chegando aqui no Castelo do Mar Autoservers aí que eu entrei, rapaziada, do nada Chegava o pessoal e falava A lua tá cheia, vamos lá no Red Dead Chegava aqui, interagia com o NPC aqui, né? O rei selado, que na verdade é o Red Red, né? Red Red, cabeça vermelha, rapaziada Que ele tá selado aqui, o rei selado mesmo, na pedra Tá empedrado E aqui ele basicamente diz que você precisa passar por um desafio Para obter um grande poder Aí ele vai e fala mais ainda, ó E o poder do tempo funciona melhor abaixo da lua cheia E bom, rapaziada, esse poder do tempo supostamente dito aí Tipo, não tem quase nenhum relógio aqui no jogo Na verdade só tem um Que também veio com atualização, né? Que é aqui na Ilha do Chocolate, rapaziada Esse aqui é o único relógio que temos aqui E como vocês podem ver, ele não interage, não faz nada aqui Muita gente já testou fazer muita coisa aqui Colocou o God Cálice Colocou o Cálice Divino Essência de Fogo Colocou tudo aqui, rapaziada Colocou tudo que dava pra colocar aqui Usou tudo aqui nessa Nunca deu pra usar nada aqui Não deu pra... Olha, atravessou o negócio, que isso? Beleza, rapaziada Ninguém conseguiu fazer nada aqui Até hoje, até agora Ninguém conseguiu fazer nada aqui dentro dessa Atravessou de novo, olha que louco Ninguém conseguiu fazer nada Basicamente pra despertar a raça, rapaziada Muita gente vem aqui, ó Vem aqui na grande árvore, lá em cima mesmo Sobe lá em cima, tipo, é bem canseiro de subir lá em cima Mas eu vou subir lá rapidão pra vocês verem Vambora Beleza, eu consegui chegar aqui rapidão Tipo, rapidão não, né? Deve dar uma demoradinha, né? Mas vamos tentar subir de novo lá Esse dash aqui é absurdo de grande Beleza, agora já foi Beleza, chegamos Rapaziada, aqui tem esse local aqui, ó Que você vem e interage com esse aqui, ó Outros aqui tá escrito, ó Olha só, tô em cima do bagulho Mistérios Força É uma força misteriosa, rapaziada Você tem que vir aqui, ó E interagir com ela Que você vem exatamente pra esse local aqui E nesse local aqui, rapaziada É um local cheio de mistérios, rapaziada Tipo, teve muita gente aí que conseguiu Sair pra fora aqui desse local E bom, aqui é o local basicamente Que supostamente, né? Vai liberar a sua raça D4 Muita gente vem bem aqui, ó E testa aqui pra ver se consegue Tirar essa alavanca, essa simples alavanca Essa alavancazinha aqui, ó Sua força ainda não é o suficiente pra mover isso, rapaziada Não é o suficiente Você não tem força pra mover isso ainda E aparece essa mensagem, né? Tipo, porque ninguém ainda conseguiu mover aquela alavanca Muita gente diz aí na internet, né? Apareceu muita gente que conseguiu mexer ela e tal Os negócios tudo Só que até agora nada, rapaziada Tipo, muita gente diz que sim Mas nada, nada, nada E calma aí, deixa eu sair aqui pra fora rapidão Beleza, consegui teleportar pra fora aqui Deixa eu soltar essa tela aqui Porque eu não jogo de tela Beleza, ó Rapaziada E aqui é um local altamente misterioso Toca até uma musiquinha misteriosa, né? Olha aqui A gente chega dali, ó Esse aqui é o local, né? A gente chega daqui Passa essa parte aqui E vem bem aqui, ó Na verdade, é Bem aqui assim a gente passa E quando a gente chega ali Tem a alavancazinha, né? Esse corredorzinho aqui Mas, rapaziada, não tem nada Tipo, ninguém conseguiu ainda Liberar nada Muita gente se aventurou aqui, né? Chegou aqui Ali na frente tem Tem toda uma loucura ali envolvida, rapaziada Uma loucura muito louca mesmo, ó Calma aí, deixa eu chegar lá Acho que vai dar pra chegar Ó Voltei de volta rapidão Deixa eu tentar de novo Não tem como ir pra lá, né, rapaziada? Porque vai acabar teleportando de volta aqui pra cima Mas aqui em cima Dá pra chegar aqui, ó Dá pra ficar aqui em cima E bom, rapaziada Daqui mesmo já dá pra ver Algumas coisas ali embaixo, né? Dá pra ver umas portinhas ali, ó E aqui dos lados vai ter outras coisas Muita gente já postou alguns vídeos aí Mostrando o que tem ali dentro Muita gente usou o script pra chegar aqui dentro E entrar ali E se eu pisar ali Eu já volto pra lá de novo Bom, rapaziada O mistério tá muito grande Muita gente tá querendo descobrir Como pegar a raça V4 aqui no jogo E esse local aqui Tem muito a ver com esse local aqui, né? Porque diz da lua cheia A lua cheia Todo mundo já fez muito teste aqui, né, rapaziada? Usou a lua cheia Junto com o cálice Junto com o essência Junto com tudo, rapaziada Matando o boss Spawnando o boss Boss da foice O próprio Rippin Hydra Spawnou aqui o Rippin Hydra E não, aqui não, né? Lá no lugar deles Mas, rapaziada Até agora nada Tipo, tá toda uma loucura envolvida aqui E bem ali, rapaziada Parece que é bem ali Que ocorre o despertar da raça, rapaziada Olha aqui Quando eu venho pra cá Já fica tudo escuro Acontece toda uma loucura aqui dentro Ai, meu Deus do céu E bom, rapaziada Até agora continua o mistério aí, né? Até agora ninguém conseguiu despertar Muita gente tem teorias aí De que precisa de muitos itens Precisa pegar 600 de Master em um bocado de coisa 600 de Master em espada 600 de Master nos estilos de luta Aí vai conseguir mover essa alavanca aqui e tal Os negócios tudo Mas até agora nada Tipo, tem muita gente que tem teorias aí De que precisa de 25 fractal Mirrors fractal, né? Qual que era o nome do... Aqui Precisa de 25 desses aqui, ó Mirrors fractal Que é o fragmento Se você pega derrotando o Katakuri O Katakuri eu só derrotei uma vez, rapaziada E, rapaziada, tem muita gente que diz que Sobre o luar da lua cheia O luar da lua cheia Sobre a lua cheia É que funcionam as coisas aqui dentro Mas até agora, tipo Muitos testes foram feitos aqui, né? Mesmo na lua cheia Nada aconteceu Você volta lá no Red No Red Red Opa, calma aí A rádio tá aqui ainda Então, rapaziada Até agora ninguém conseguiu fazer nada aqui Tipo, ninguém conseguiu Veio aqui no Red Red Conseguiu interagir com ele Mas mesmo assim Ele não tem nada que Que indique como pegar ainda a raça Então, rapaziada Esse vídeo aqui foi mais pra isso, né? Mais pra uma conversa sincera aí De como pegar o... A raça V4, né? Mesmo que as teorias sejam apenas teorias Rapaziada É bem importante levar as teorias em consideração Já vai aí Adquirindo as coisas aí Tipo, eu já vou ir tentando matar o Catacoro Mais de 150 mil vezes aqui Pra ver se eu pego, né? Uns mil Rofra que tal aí Porque vai que é isso mesmo Muitos dizem que tem que ter God Human 600 Master Pegar Mini Ouro 600 Master Rapaziada, tipo Tem muita teoria em volta aí Dessa loucura da grande árvore Daquele local lá De como pegar De como atravessar aquele local lá Pra pegar As negócios Eu até tentei hibridar aqui meus... Cadê? Meus status Porque falou de força, né? Você ainda não tem a força necessária Então é muito estranho de saber Mas rapaziada O vídeo basicamente foi esse aqui De como pegar as raças Mas Ninguém ainda sabe como pegar Todo mundo Tá tudo um mistério aqui Rapaziada O update veio bonitão Vem topzão Vem todo loucão Mas também veio com um mistério Absurdamente insano aí Rapaziada A grande árvore E a raça V4 Meus mais sinceros abraços E até o próximo vídeo aí Rapaziada Fiquem com Deus E até o despertar Estaremos juntos Rapaziada Falou Vamos Vamos lá.